Nesse momento, na Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Maratona cristã, considere os conselhos para correr bem. É o tema da nossa mensagem. Maratona cristã, considere os conselhos para correr bem. Está escrito assim na Palavra de Deus, na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 até o versículo de número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do tono de Deus. considerai, pois, atentamente aquele que suportou a manha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatiqueis desmaiando em vossa alma, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Maratona cristã, considere os conselhos para correr bem. Se você for num clube de futebol, lá na galeria de um clube de futebol, talvez o clube do teu coração, pelo qual você torce, você certamente vai encontrar lá no espaço, como que um museu daquele clube, fotos de homens, jogadores extraordinários, que marcaram a história daquele clube, que foram homens decisivos em competições, em partidas importantes na história do campeonato em que ele disputou. No nosso caso, talvez o campeonato estadual e, de modo mais amplo, o campeonato brasileiro. Então, você vê algumas fotos, aquelas jogadas, talvez uma bicicleta em que o cara marcou o gol e o fotógrafo pegou aquilo no alto, no ar, e marcou, e aquilo agora serve como uma espécie de memorial. E que boas recordações nos vêm à memória, ou pelo menos dos torcedores, daquele clube que traz alegria, e para os adversários, talvez, nem tanto assim. Nós vemos ali troféu, nós vemos ali taça, medalhas, essas coisas que fazem parte, e aqui menciono, de modo mais estrito, o esporte e o futebol. Mas você, provavelmente, não encontrará ali nas fotos, fotos de decepções, fotos de derrotas, porque isso, para aquele contexto, não tem muita serventia, não tem muita utilidade para aquilo que é criado aquele espaço. Esse texto que nós lemos, ele vai mostrar uma diferença dentre isso que estou colocando diante de vocês, ou pelo menos o contexto anterior desse texto. Nós vamos perceber que o escritório aos hebreus, ele elencou, catalogou vários homens de Deus, mulheres que viveram pela fé, que venceram pela fé, que participaram da maratona cristã, na antiga dispensação, e que foram bem sucedidos, que venceram, que cruzaram a faixa de chegada. E este capítulo, portanto, desta carta aos hebreus, e quando ele faz a menção destes homens, homens que, inclusive, alguns morreram por causa da fé, e isso não fez deles homens derrotados, pelo contrário, homens vitoriosos, porque é pela fé que fizeram o que fizeram. E aqueles irmãos, portanto, que receberam esta carta, neste momento difícil de perseguição e de sedução, porque estes cristãos judeus, eles estavam pensando que eles estavam em desvantagens, em relação aos seus irmãos da antiga dispensação. Eles pensavam que, uma vez que eles abraçaram o Senhor Jesus, eles estavam vivendo uma experiência de fé inferior aos seus antigos irmãos. E o escritor hebreu escreve essa carta para mostrar que o contrário, que nós estamos vivendo, neste momento, o apogeu, a plenitude da revelação e da mensagem do Evangelho que chegou. E, portanto, a tônica do escritor hebreu é mostrar que Cristo é superior. Cristo é superior àqueles antigos modos. Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos levitas. Cristo é superior aos antigos sacrifícios, da antiga dispensação. Cristo é maior do que tudo aquilo que foi realizado, conquanto tudo aquilo tenha sido importante e relevante dentro daquele contexto. E aqui, neste capítulo, portanto, o escritor aos hebreus, quando faz menção destes homens, destes nossos irmãos da antiga dispensação, ele vem para mostrar e vem para utilizar desta história da redenção, desta demonstração de confiança em Deus, de homens que eram semelhantes àqueles para os quais o escritor escreveu, e semelhantes a nós, de carne e osso, sujeito a ficarem enfraquecidos, abatidos, desanimados, eles vêm para utilizar e para fazer com que servissem de um mecanismo, de um instrumento para estimular estes crentes. E é como se fosse uma espécie de imagem de uma arquibancada daqueles que correram bem, que cruzaram a faixa de chegada, e agora eles estão na arquibancada assistindo aqueles que estão participando efetivamente da maratona cristã. E é por conta disso, que ao iniciar o capítulo 2, ele começa com o portanto, portanto, já que eles venceram, já que eles correram bem, já que pela fé eles triunfaram, portanto, meus irmãos, prestem atenção, que nós também, que nós que estamos correndo agora, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, algumas pessoas pensam que são as pessoas que nos cercam, nesse momento não, as testemunhas que ele faz menção, são os homens que estão registrados no capítulo 11, são as mulheres que constam nesse capítulo, como se eles estivessem em uma espécie de arquibancada, olhando para nós, não para ver a nossa derrota, mas para contemplar a nossa vitória nessa corrida cristã. eles estão torcendo pelos santos da nova dispensação, e portanto, eles servem para estimular, encorajar, mostrar que é possível correr bem, como eles correram, conquanto, eles tenham enfrentado muitas oposições, eles tenham enfrentado muitas lutas, muitas adversidades, se eles fossem olhar, e se eles tivessem mantido os olhos, nas circunstâncias difíceis da vida, eles teriam deixado de correr, mas entretanto, pela fé, eles conseguiram superar os obstáculos, eles conseguiram avançar, porque eles mantiveram a fé naquele que é o autor da nossa fé. E aqui nós temos, portanto, alguns conselhos, que nós precisamos observar, nesta linguagem, em que o escritor emprega como se nós fôssemos também atletas. Nesta figura que ele extrai daquele contexto, que era conhecido pelos nossos irmãos, que estão ali precisando destas instruções, que precisam observar as normas, porque se um atleta não observa as normas, é possível que ele não consiga completar aquilo para o que ele foi arregimentado. Se ele ignorar as instruções, é possível que ele não consiga completar a corrida. Talvez ele fique pelo meio do caminho, e, portanto, é necessário, portanto, fornecer instruções como que, num mentor, num preparador físico, que sabe todas as coisas, que sabe qual é a melhor forma de treinar os seus, para que eles possam correr bem. E aqui nós temos, então, pelo menos quatro instruções, quatro conselhos, eu gostaria de repartir com você nesta noite. Para correr bem, para participar dessa maratona cristã, a primeira coisa, o primeiro conselho que nós precisamos observar, é que você precisa correr sem levar bagagem. Você precisa correr sem levar bagagem. Diz aí o texto, o versículo de número um, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Corramos. Meus irmãos, para quem participa de corrida, para quem está numa pista, participando de uma corrida, se ele quer ter um bom desempenho, além do treinamento, ele precisa ter, no dia da largada, quando for autorizado, então, ao iniciar a corrida, essa pessoa não pode atar sobre os seus ombros peso. Um corredor de 100 metros rasos, ele precisa ter mobilidade, precisa estar livre para correr bem. para ter um bom desempenho, para alcançar o alvo para o qual ele se preparou, que está diante dele, que é cruzar a faixa de chegada, e se ele colocar um peso sobre os seus ombros, ou quem sabe, nas suas pernas, ele terá, e ficará, embaraçado, ficará impedido, de correr bem. isso pode ser um empencilho, isso pode fazer com que ele perca o vigor, e fique no meio do caminho, e não alcance o propósito para o qual ele foi chamado e treinado. Então, é utilizando essa linguagem, muito embora, alguns exegetas, alguns intérpretes, pensam que talvez, quando ele fala de peso aqui, está falando de uma atleta que vai ganhando musculatura nessa região, e que fique um pouco, essa é uma possibilidade, mas eu estou inclinado a pensar, dentro daquele contexto de competição, de alguém, que inadvertidamente, ata sobre os ombros, sobre as costas, ou em suas pernas, algo que se torne um peso, embaraçoso. E portanto, este homem de Deus, que escreveu essa carta, que já tinha, trabalhado o capítulo 11, que é como que, um elemento para estimular, os irmãos a correrem bem, agora traz, mais essa instrução, mais esse conselho, desimpeçam, cortem as amarras, deixem para trás, qualquer e todo tipo de peso, que possa atrapalhar vocês. O que eu percebo, meus irmãos, portanto, e minhas irmãs, que algumas coisas, na vida do crente, às vezes, elas não são imorais, às vezes, em um determinado contexto, elas não são, pecaminosas, por si só, diante de um determinado contexto, mas elas podem, constituir-se, em um determinado momento, num peso, num elemento, embaraçoso, em algo que vem, para amarrar as suas pernas, e impedir você, de caminhar, e de correr bem, às vezes, não é pecado em si, mas pode se tornar um peso, impedir, a sua carreira, e a sua caminhada, pensando de modo, prático, a utilização, que nós fazemos, com as devidas ressalvas, dos nossos aparelhos, do WhatsApp, do Facebook, do Facebook, essas coisas, por si só, dependendo da utilização, não são pecaminosas, mas dependendo do modo, como nós, nos utilizamos, ou utilizamos, esses recursos, esses instrumentos, isso pode constituir, um peso, para a caminhada, ou para a corrida cristã, no modo, como você utiliza, nos textos, que você publica, nas coisas, que você fala, nos vídeos, que você posta, isso pode, tornar-se, um peso, para a sua caminhada, e um escândalo, para o outro, que está correndo, juntamente com você, que não é um competidor, mas que faz parte, dessa nossa caminhada, desse nosso, companheirismo, da fé, pensando nisso, ainda, pense você, no moço, como alguns dos nossos, que aqui estão, nas moças, que aqui estão, também, estou me dirigindo, a eles, de modo particular, mas pode ocorrer, também, com cada um de nós, que temos, um pouquinho mais, de maturidade, de idade, mesmo, dizendo, se um jovem, no sábado, à noite, envereda, à noite, adrento, madrugada, atualizando, o facebook, sabendo, que o dia, do senhor, se aproxima, que o domingo, está se aproximando, cada vez, mais um dia, que foi deixado, nos para, dedicarmos, ao culto, ao senhor, e passa, de zero hora, e chega, uma hora da manhã, duas horas, três horas, e lá, está ainda, diante da tela, essa pessoa, virá para a igreja, com o coração, indisposto, para adorar, essa pessoa, virá para a igreja, para esse espaço, indisposto, para servir, para ouvir, a palavra de Deus, e aquilo, portanto, que necessariamente, não era um pecado, constitui-se, num peso, porque não há regozijo, não há contentamento, não haverá disposição, para ouvir, uma mensagem, de 40, de 50 minutos, porque tudo, se torna, longo demais, mas não foi longo, ficar três horas, no facebook, não foi demais, ficar tantas horas, no whatsapp, então, aquilo, que necessariamente, não era, um peso, ou não era um pecado, se torna um peso, se tornam correias, peias, que amarram as pernas, dos corredores, muitas outras coisas, nós poderíamos aqui, elencar, que necessariamente, não são pecados, mas que a medida, que se usa, de modo exagerado, exacerbado, isso se torna, um peso, mas o escritor, além disso, diz, olha, essa corrida, que nós precisamos correr, sem levar bagagem, nós não podemos, ter um namoro, com o pecado, desembarassando-nos, de todo o peso, e do pecado, que tenazmente, nos assedia, essa ideia, aqui, que tenazmente, nos assedia, é a ideia, de força, é a ideia, de sedução, é a ideia, de algo, que vem, para capturar, o nosso coração, e a nossa mente, e uma vez, que isso acontece, nós, somos impedidos, de correr, a maratona cristã, de um modo, em que nós, provavelmente, se não atentarmos, para os bons conselhos, daquele que está, que está nos treinando, é possível, que essa pessoa, não consiga, completar, a carreira, o que você, tem carregado, na sua bagagem, o que você, tem ainda, atado, sobre os seus ombros, e tem impedido, você, de correr bem, o que é preciso, deixar para trás, hoje, meu irmão, faz uma avaliação, analise, aquilo, que está sendo, um pensílio, que está, sendo, um obstáculo, para o seu, desempenho, e tome uma decisão, hoje, diante de Deus, peça ao Senhor Deus, para que as amarras, sejam cortadas, para que esse peso, para que esse fado, fique para trás, para que você tenha, um bom desempenho, e alcance êxito, dentro daquilo, que o Senhor colocou, diante de você, existe um alvo, existe um objetivo, existe um caminho, a ser trilhado, existe um lugar, em que está, determinado, para que cheguemos lá, e Deus está, interessado, que você chegue, mas existe, sobre os nossos ombros, uma responsabilidade, que é minha, e que é sua, este é o primeiro conselho, portanto, que nós precisamos, observar, atentamente, o segundo conselho, que nós vemos, aqui no texto, o versículo de número 1, ainda diz assim, portanto, também nós, visto que temos, a rodear-nos, tão grande nuvem, de testemunhas, desembarassando-nos, de todo o peso, e do pecado, que tenazmente, nos assedia, corramos, com, perseverança, aqui está o segundo conselho, é preciso correr, com perseverança, meus irmãos, são muitas coisas, que surgem na caminhada, que vem para fazer, com que você pare, são muitas coisas, são situações, difíceis, que promove, ou que provoca, o desânimo, o abatimento, que por conta, de determinadas, frustrações, e decepções, com a vida, com pessoas, e algumas, que as pessoas, por não compreenderem, aquilo que Deus está fazendo, elas ficam, decepcionadas, até com Deus, por conta dos equívocos, obviamente, e elas, como que, numa rebeldia, empaca, param, desistem, num determinado, momento, elas ficam, como que, entre aspas, brigadas, com Deus, e quando, essas coisas, acontecem, em que há, comparações, e não percebendo, as razões, que estão, nas escrituras, muitos, ficam, desanimados, e desistem, uma coisa, que ocorria, que ainda ocorre, com alguns, ocorria comigo, por conta da prática, que, às vezes, nós, colocávamos, o arreio, no animal, no cavalo, e saíamos, de galope, para cumprir, as nossas, obrigações, e, num determinado, momento, em que, íamos bem, às vezes, aparecia, uma sombra, e, aquele, animal, teimoso, ele, vinha, correndo, e, empacava ali, se enfiava, debaixo da sombra, e, não, sair dali, não, havíamos, chegado, ainda, no destino, mas, ele, por conta, do seu coração, teimoso, resistia, e, tentava, ficar, ali, e, para sair dali, só, debaixo, do catucão, da espora, e, do chicote, Deus, não, quer, que, seja, necessário, Deus, apresenta, nos, os elementos, importantes, que, vem, para, descortinar, diante de nós, que, vem, para, apresentar, a nós, algo, que, vai, nos, estimular, olhando, para, os nossos irmãos, que, correram, sem, desistir, que, a despeito, daquilo, que, eles, enfrentaram, eles, avançaram, eles, prosseguiram, e, por que, prosseguiram, diante, ou, de acordo, com, as normas, estabelecidas, pelo Senhor, nosso Deus, eles, triunfaram, eles, perseveraram, continuamente, se, por um lado, eu, trago, adiante, daqueles, que, são, mais ou, menos, da minha faixa etária, que, já, visitaram, o contexto, rural, esta, imagem, que, faz, com, que, vislumbre, esse, esse, modo, teimoso, como, mencionei, por outro, lado, os, nossos filhos, mais jovens, que, talvez, não, vivenciaram, tem uma boa ilustração, que é, contemporânea, daquele personagem, do filme, a era do gelo, aquele que, o filme, sempre, começa, aquele bichinho, pequeno, que, está, correndo aqui, e, para, lá, e, que, surge tantos obstáculos, e, ele, nunca, desiste, ele, persevera, o tempo todo, ele, vai, a luta, a geleira, se, se, racha, e, abre um abismo, e, mesmo assim, ele, insiste, ele, insiste, ele, insiste, o tempo todo, talvez, um sinal, contemporâneo, para os nossos filhos, de perseverança, mas, a escritura, traz, e, descortina, diante de nós, e dos nossos olhos, imagens, de que o cristão, não desiste, de que o cristão, tem consciência, de que lutas, surgem mesmo, de que situações, e que obstáculos, aparecem, mas, o cristão, sabe, que não se deve, desistir, jamais, e, o que dizer, daquela viúva, da parábola, contada pelo senhor Jesus, no evangelho de Lucas, no capítulo 18, que comparece, uma, uma, duas, três, que não desiste, estava lá, todos os dias, insistentemente, orando, julga a minha causa, contra o meu adversário, e, por conta da perseverança, e, por conta da insistência, diz a bíblia, que ela foi, ouvida, e, o senhor Jesus, diz assim, fazendo o contraste, do caráter, daquele juiz, inico, que não temia Deus, nem respeitava, a lei alguma, o senhor Jesus, diz, porventura, Deus não fará justiça, aos seus escolhidos, que a ele, clamam dia, e noite, insistência, perseverança, é, é a marca do crente, nós, precisamos, portanto, considerar, nessa maratona, esses dois conselhos, não podemos levar, bagagem, para correr bem, é preciso correr, sem bagagem, para correr bem, é preciso correr, com perseverança, em terceiro lugar, o terceiro conselho, que nós temos, aqui, da parte de Deus, para a nossa vida, nessa noite, é que nós, precisamos correr, com confiança, diz aí, o versículo, de número dois, olhando, firmemente, para o autor, e consumador, da nossa fé, Jesus, aqui, meus irmãos, nós temos, o fundamento, o cerne, que dá sustentação, a nossa, confiança, nessa jornada, é preciso, o tempo todo, diante, das muitas imagens, diante, das muitas cenas, que aparecem, e que, acabam sendo, capturadas, absorvidas, pelos nossos olhos, uma coisa, você não pode, deixar de fazer, os olhos, precisam, serem mantidos, firmemente, no autor, e consumador, da nossa fé, não pode, haver desvios, você não pode, tirar os olhos, daquele, que dá sustentação, e que mantém, a sua vida, nessa caminhada, fazê-lo, pode ser, trágico, que o escritor, aos hebreus, é categórico, é preciso, ele diz, olhando firmemente, para o autor, e consumador da fé, e ele diz, quem é ele? É Jesus, aquele que, em troca da alegria, que lhe estava proposta, suportou, a cruz, não fazendo, caso, da ignomínia, e está, assentado, à destra, do trono, de Deus, o objeto, da fé, o objeto, da confiança, uma pessoa, só pode ser, bem sucedido, nessa caminhada, se Cristo, Jesus, for, o objeto, da fé, há muitas, pessoas, que demonstram, que tem, algum tipo de fé, que tem, algum tipo de confiança, mas, quando se olha, para o alicerce, para o fundamento, para a base, nós vamos perceber, que está comprometido, não é Jesus, e se não é Jesus, não é possível, completar a corrida, e se não é Jesus, não é possível, cruzar a faixa de chegada, mas, se Jesus, é o fundamento, é possível, avançar, vitoriosamente, e, eu gostaria, de trazer, um exemplo, de uma pessoa, que tira os olhos, de Jesus, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo, de número 14, por gentileza, mantenha sua Bíblia, aberta, em Hebreus, e vá, lá no Evangelho de Mateus, por gentileza, para nós, examinarmos, um exemplo, e, vem para nos advertir, de modo, concreto, nos mostrando, o perigo, de tirar os olhos, de Jesus, muito embora, aqui a pessoa, não estava correndo, estava andando, Mateus, capítulo 14, versículo 22, até o versículo, de número 30, está escrito assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar, e passar, diante dele, para o outro lado, enquanto, ele despedia, as multidões, e despedidas, as multidões, subiu ao monte, a fim de orar, sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele, só, entretanto, o barco, já estava longe, a muitos estádios, da terra, açoitado, pelas ondas, porque o vento, era contrário, na quarta, vigília da noite, foi Jesus, ter com eles, andando, por sobre, o mar, e os discípulos, ao verem, no andando, sobre as águas, ficaram, aterrados, e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus, imediatamente, lhes disse, em bom ânimo, sou eu, não tem mais, respondido-lhe, Pedro disse, se és tu senhor, manda-me ir, ter contigo, por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou, por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando, a submergir, gritou, salva-me senhor, este homem, que de modo, ousado, depois, de ser, e de estar, amedrontado, por conta da fúria, das ondas, do vento, que amedrontava, os seus corações, e tendo visto, então, de madrugada, quando o senhor Jesus, chega naquele momento, crucial, e amedrontador, andando sobre as águas, mostrando, e revelando, quem tem o controle, e o domínio, daquilo, que nos amedronta, e Pedro, então, diz, senhor, permita-me, que eu vá até ti, se é o senhor mesmo, e o senhor diz, venha Pedro, venha, e Pedro, começa a andar, eles tem os seus olhos, voltados, para o senhor Jesus, ele caminha, na direção, do senhor Jesus, mas, de repente, ele repara, no barulho, dos ventos, nas águas, dos mares, e ao reparar, naquilo, que estava causando, pavor, no seu coração, ele sucumbe, e é submergido, porque tirou, os olhos, de Jesus, aquilo, que nos amedronta, é aquilo, que pode fazer, com que, naufraguemos, aquilo, que causa, pavor, em nós, se nós, mantivermos, os nossos olhos, voltados, para as circunstâncias, é possível, que não consigamos, avançar, mas, se tivermos, a consciência, de que, aquele que nos amou, de que, aquele que se entregou, por nós, é soberano, é senhor, das circunstâncias, e os nossos olhos, foram mantidos, foram mantidos nele, não há como, ficar no meio, do caminho, irmãos, aqueles cristãos, que receberam, essa carta, a carta aos hebreus, eles, estavam enfrentando lutas, as circunstâncias, eram difíceis, como, se não bastasse, as circunstâncias, os mecanismos, que estavam, lhe rodeando, é eles, eles, tinham ainda, aquela percepção, de estar vivendo, uma experiência, com Deus, inferior aos seus pais, e os cristãos hebreus, não, o que vocês, precisam, é ter confiança, como uma criança, que consegue, lançar-se, nos braços, dos seus pais, que consegue pular, porque sabe, que o seu pai, vai agarrá-la, vai segurá-la, vai protegê-la, o que vocês, precisam, é exercitar, a fé de vocês, é manter, a fé de vocês, no autor, e consumador, da fé, que é, Jesus Cristo, aquele, que abriu mão, da alegria, aquele, que foi obediente, até a morte, e morte de cruz, aquele, que perseverou, mesmo, diante, e mesmo, sabendo, da agonia, da cruz, ele, não recuou, ele, não ficou, no meio, do caminho, ele, foi a cruz, confie nele, mantenha, os olhos, mantenha, os olhos de vocês, nele, ele provou, como se persevera, obedecendo, ele provou, como se persevera, mesmo, diante, da grande, humilhação, que ele haveria, de passar, ele, não desistiu, ele avançou, portanto, olhem, para ele, meus irmãos, e minhas irmãs, o que faz, com que muitas pessoas, fiquem no meio, do caminho, é que quando, elas deparam, com essas questões, que desafiam o coração, em que elas, avaliem, e falam, bom, se eu seguir esse caminho, eu terei alegria, eu terei prazer, bom, se eu enfrentar esse caminho, esse caminho, é um caminho difícil, é um caminho, que traz sofrimento, o que faz, com que elas, fiquem no meio, do caminho, é uma espécie, de sedução, que acontece, o texto, diz, que ele, trocou, a alegria, ele, trocou, a alegria, e ao fazê-lo, o texto, está mostrando, portanto, que ele, trilhou, um caminho, de obediência, que é marcado, e que foi marcado, pelo sofrimento, porque, envolvia, a cruz, sabe, o que faz, com que uma pessoa, pare no meio, do caminho, dentre muitas outras, situações, são as, possíveis, seduções, em que vem, com uma roupagem, e que fale, assim você, terá alegria, assim você, terá contentamento, assim você, terá prazer, este caminho, de andar com Deus, esse caminho, de ser discípulo, de Jesus Cristo, traz sofrimento, obedecê-lo, pode fazer, com que você, sofra, é por isso, portanto, que o modelo, é apresentado, para se confiar, para correr bem, mas ele, vai mostrar também, que tendo passado, por essas etapas, que tendo utilizado, e enveredado, pelo caminho, da obediência, que mesmo, tendo enfrentado, a cruz, que mesmo, tendo enfrentado, a humilhação, porque ele foi despido, diante dos anjos, que ele criou, no entanto, tendo vencido, essas etapas, ele agora, está no momento, da exaltação, da coroação, é tudo, que um atleta quer, e é tudo, que um atleta, precisa, é o momento, da coroação, mas até chegar lá, até alcançar o pódio, é preciso, trilhar um caminho, que tantas vezes, é marcado, por sofrimentos, é marcado, por renúncias, e é necessário, portanto, um atleta, que quer correr bem, precisa, estar ciente, que essas coisas, existem, se não estiver, disposto, aos sacrifícios, às normas, não terá condição, mas o Espírito Santo, de Deus, sabe, que o nosso coração, precisa, desse estímulo, e ao fazê-lo, além de apresentar, os irmãos, da antiga dispensação, ele apresenta, o modelo maior, o modelo maior, é Jesus, olhem para ele, mantenham, os olhos de vocês, nele, porque quando surgir, uma situação embaraçosa, você sabe, que o seu paradigma, é aquele, que você precisa, admirar, que é muito maior, do que os seus heróis, que é muito maior, do que os atletas, que você, admirou, no passado, ou que você, admira, no presente, ele está, muito acima, olhem para ele, não tire, os olhos dele, porque se não, o barulho, do vento, as ondas, do mar, as tempestades, da vida, se você, olhar para elas, se os seus ouvidos, ficarem voltados, para os barulhos, que nos rondam, e que nos cercam, é possível, que não consiga, avançar, em quarto lugar, nós já vimos, três conselhos, em quarto lugar, é preciso, que você, corra, com consideração, diz aí, o versículo, de número, três, considerai, pois, atentamente, novamente, ele volta, falar do Senhor Jesus, atentamente, aquele que suportou, tamanha, oposição, dos pecadores, contra si mesmo, para que não, vos fatigueis, desmaiando, em vossa alma, e a ideia, desse verbo, considerar, é uma ideia, da matemática, é como se nós, parássemos, para fazer, um cálculo, e avaliar, todas as possibilidades, para chegar a uma conclusão, de que o saldo, é positivo, que vale a pena, considerai, pois, atentamente, não é de qualquer maneira, não, é preciso, envolver, diligência, atenção, é preciso, olhar, as minúcias, que estão ali, envolvidas, dentro desse contexto, daquilo que o nosso, modelo maior, suportou, grande oposição, tamanha oposição, dos pecadores, que seriam, diante desse quadro, elementos, para fazer, com que ele, desistisse, mas, pelo contrário, ele não desistiu, porque, dentro desse plano, mesmo, enfrentando, essa oposição, de homens maus, de homens malignos, de homens, que haveriam, de matá-lo, ele não desistiu, porque contemplava, você, porque contemplava, o plano de Deus, porque sabia, que o seu pai, havia estabelecido, normas, e essas normas, precisavam, ser consideradas, e agora, é a minha vez, e agora, é a nossa vez, de considerar, essas normas, que com quanto? Num grau menor, mas, é preciso olhar, para aquele, que verdadeiramente, cumpriu, todas elas, considerai, pois, atentamente, aquele, que, suportou, tamanha, oposição, dos pecadores, e por que, que você, deve fazer isso, qual é, a finalidade, de você, considerar, ao Senhor Jesus, que suportou, essa oposição, a finalidade, é para que você, não desmaie, a finalidade, é para que você, não perca, o vigor, que você tem, é que a sua alma, não desfaleça, diz aí o texto, para que não fatiqueis, desmaiando, em vossa alma, se você, desconsiderar isso, se você, desconsiderar, o que ele fez, o que ele enfrentou, você, perderá o vigor, e você, sucumbirá, e ficará, no meio do caminho, todavia, se você, considerar, a sua alma, será, animada, você, receberá, da parte de Deus, um tônico, uma vitamina, que lhe dê condição, de avançar, e de correr, vitoriosamente, para alcançar, o prêmio, da soberana, vocação, todos nós, queridos irmãos, assim como aqueles irmãos, que receberam essa carta, estamos participando, desta grande maratona, e nós, não fomos escolhidos, para participar, desta grande corrida, o João, vai a Jerusalém Celestial, porque existia, algum mérito, alguma qualidade, especial, em nós, diferente, do mundo esportivo, diferente, dos critérios, que são adotados, por um treinador, para escolher, alguém, que vai participar, de uma competição, porque aí sim, ele considera, é preciso ter isso, é preciso ter aquilo, nós não tínhamos nada, o que ele fez, foi pegar-nos, e matricular-nos, nessa escola, o que ele fez, é nos preparar, é nos dar, os recursos necessários, o que ele fez, e o que ele tem feito, tudo vem dele, tudo vem dele, mas uma coisa, é requerida de nós, é preciso atentar, para os conselhos, ele nos conduzirá, ele segurará, em nossas mãos, mas aquilo, que você precisa fazer, ele não fará, por você, a medidas, que enquanto, ele forneça o conselho, ele forneça a direção, ele consegue, concede a orientação, entretanto, é você, que tem, que acolher, esses conselhos, com seus ouvidos, escutar atentamente, e colocar isso em prática, o primeiro conselho, corra sem levar bagagem, o segundo conselho, corra com perseverança, não desista, o terceiro conselho, corra com confiança, mantenha os olhos em Cristo, e o quarto conselho, corra com consideração, àquele que suportou, tamanha oposição, fiquemos de pé,